e hoje vocês vão aprender como ativar e desativar o sistema inteligência do medidor de pressão da 1ROM REN 6122, 23 e 24 ele serve esse esse manuseio ele serve para qualquer um dos modelos aí você vai para acionar ou desligar se aciona por três segundos e aguarda quando ele aparecer off e você solta significa que ele está desligado o sistema inteligente agora vamos acionar o sistema inteligente aperta por alguns segundos ON então aqui vocês vão observar o coraçãozinho seta para baixo ele está desregulado quando ele tiver totalmente parado não tiver nem setinha para baixo nem setinha para cima significa que está na posição correta para verificar a pressão arterial